Que rodada boa! Pô, nem fala graças a Deus o meu Diego Souza. Finalmente, né, depois de 300 empates, ainda firmei no G4. É, pra vocês foi de bom mar, pra mim foi uma merda. Qual foi? Pô, empatei com o Náutico. Empatou? Pô, que merda, hein? Virou Jesus pra ficar ressuscitando os outros? É, esse nem é o pior. Eu tô boladão, eu tô boladão. Pô, tinha que chegar esse cara. Resolveu sair da SLC? Vim tomar no G4, cozinho? E esse merda aqui é todo cagado. Ah, para com isso, pô. Tu sabe que era pra gente ter ganhado? Era sim, pô. É que o desgraçado lá perdeu o pênalti. Era pra ter ganhado minha roupa. Opa, calma aí, filhão. Tá estressado? Esse lernão aí, que não perdeu por pouco. Pro Náutico, virou médium pra mexer com mesa branca? Ah, vão meter, meu pé? Ah, fica discutindo aí, seus merda. E continua seguindo o líder. Qual é a rapaziada aí? Você não vai tomar no... Eita, calma, tu tá muito nervoso. Pô, eu perdi pra esse merda. E aí, o leão virou tigrim? Qual é a rapaziada? E falar em tigrim, tu foi amocanhado por um, né, Vasquinho? Ah, uma hora eu tinha que perder, né? Irmão, se prepara que o Maracanã vai ficar calado. Vai sim, pô. No sábado, no jogo, eu dou Fluminense sem torcida. Eu vou com tudo. Vem sim, mas vem igual o Bahia. Pô, vocês estão confiantes mesmo, né? Pô, irmão, coisa de milionário. Ah, o Botafogo também tá aquela merda. Mas o Vasco é Vasco, esse ano a gente sobe. Só depende do Mauro de Souza não fazer merda. Então, manda ele desenhar a Turma da Mônica. Guido, tá aqui no que tá difícil.